Fala, galera! Estamos aqui mais um dia para contar para vocês o resumão da nossa semana que a gente está aproveitando também para lançar, nesse mês de fevereiro, nosso primeiro mês temático, onde a gente vai estar abordando o tema sobre agroecologia e sustentabilidade. Já dentro da temática dessa semana, a gente compartilhou uma experiência que foi Horta em Prosa, Troca de Saberes de Sementes Crioulas, que foi realizada pela Universidade Federal do Paraná e teve o objetivo de proporcionar esse movimento de trocas entre guardiões e guardiãs de semente. Para saber mais, é só clicar no link que vai estar aqui em cima, assim que terminar o vídeo. E olha só que legal! A ONU criou o Dia Internacional da Gastronomia Sustentável. Então, a partir de 2017, o dia 18 de julho será celebrado especificamente para essa data, para que as pessoas e a comunidade internacional tenham a convicção de que as práticas alimentares podem resultar num sistema alimentar mais sustentável e isso vai fazer parte da agenda de 2030 da Assembleia Geral das Nações Unidas. E essa semana saiu uma notícia de que mais um país, agora lá em Portugal, eles começaram a adotar a taxação de bebidas açucaradas como uma medida para reduzir os níveis de consumo de açúcar da população que naquele país estavam acima do dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E a equipe do Ideias participou na semana passada de um lançamento na Organização Pan-Americana da Saúde de um panorama da segurança alimentar e nutricional na América Latina e Caribe que contou com a presença da cozinheira Rita Louro. Além dela, eles tiveram presentes também representantes da FAO, da OMS e da OPAS debatendo o que é comida de verdade e aquilo que não é. E muitos deles citaram como exemplo o sucesso do que é alimentar para a população brasileira na definição desse tipo de alimento. O Pensando nela essa semana trouxe como tema preservar as sementes tradicionais para salvaguardar a biodiversidade. E como base nesse texto, a gente usou a tese de doutorado da Laura Santonieri, que é uma antropóloga, que ela debateu esse tema sobre a importância da gente cultivar e dos produtores que cultivam os guardiões de sementes, os bancos de sementes, para salvaguardar tanto a biodiversidade quanto garantir o sustento dos produtores. É isso galera, foi o que rolou essa semana aqui no Ideias. Fiquem ligados nesse mês de fevereiro, que a gente vai estar abordando essa temática da agroecologia e sustentabilidade, como eu já falei. Todos os links que a gente falou aqui vão estar aparecendo aqui em cima. E é isso aí, falou, valeu, bom fim de semana!